Hoje no VPC Coleção tem Jurassic Park e Jurassic World com uma pedra âmbar e um mosquito dentro e um projetor com o logo clássico. E aí, tudo bem? Começa agora mais um VPC Coleção. Hoje eu vou mostrar mais um pouco da minha coleção de Jurassic Park e Jurassic World. Sim, hoje eu não vou mostrar nada de mídia física, de DVD, de Blu-ray, esse tipo de coisa, mas sim dois objetos que eu comprei que eu acho muito legais. Um deles eu já abri, inclusive eu utilizei aí na abertura do vídeo do canal Vida Pós Créditos, não no VPC Coleção, mas dos vídeos aleatórios, aqueles onde eu imito várias cenas de filmes. E o outro eu não abri ainda, então eu vou abrir aqui junto com você. Mas eu vou começar, então, pelo que eu já vi, que é uma coisa muito legal, que eu queria há muito tempo, que é esse daqui. Essa caixinha maravilhosa com uma réplica da pedra âmbar com um mosquito aqui dentro. Um mosquito que no filme é usado, então, para retirar o DNA dos dinossauros. Eles pousavam lá nos dinossauros, na pele deles, né, sugava ali o sangue. Então, os cientistas utilizavam esse mosquito para tirar o DNA e poder clonar os dinossauros. Essa é a caixinha, então, que vem. Na verdade, ele é um peso de papel, mas é uma réplica oficial. Eu gosto de ter na minha coleção só réplicas oficiais. Eu sei que tem gente que tem talento, que são artistas, que fazem réplicas aí de objetos, de filmes e tal. Mas eu gosto de ter coisas licenciadas e originais na minha coleção. É o jeito de cada um colecionar e eu gosto de colecionar assim. Então, isso aqui é uma réplica oficial. E eu sempre quis ter essa pedra âmbar, né, para ter ali na estante junto com a coleção de Jurassic Park. E ano passado eu comprei para mim de aniversário e me dei de presente. Então, essa é a caixinha. Tem o logo aqui de Jurassic World. Lógico que é uma pedra referente a Jurassic Park também, mas é lançada nessa linha de Jurassic World, uma linha mais recente. Como são lançamentos mais novos, eles estão usando essa marca, que é a que está em evidência, né, que são os filmes que estão sendo feitos no momento. Então, vamos abrir. Ela veio assim, com esse isoporzinho e neste plástico. Lógico que é um peso de papel, mas eu não vou usar como peso de papel. Eu uso como um objeto de decoração, até porque é em resina, é super bem feito, eu acho muito legal. Então, está aqui a pedra âmbar. Como se ela tivesse sido esculpida, né, então ela tem um formato redondinho, certinho. Não é aquela coisa toda quebrada, como se fosse recém-achado de um sítio arqueológico. Ela, na verdade, é no estilo daquela base do apoio do John Harmon, né, que ele tem uma pedra no topo ali do apoio dele. Está vendo que ela é tipo uma folha lá dentro, né, tem a pedra aqui, ó. Então, assim, quando você põe de lado, você não vê o mosquito, mas assim você enxerga. Eu vou colocar alguma coisa atrás, colocar essa caixinha aqui para poder ver melhor. Isso, acho que agora dá para ver melhor o mosquito lá dentro. E é de resina, então é bem duro mesmo. É pesado, né, é um peso de papel. E aqui embaixo, curiosamente, a gente tem o logo de Jurassic Park mesmo, que é a pedra referente a Jurassic Park, né. Não está o logo Jurassic World como na embalagem de fora. Então, essa é a minha pedra âmbar, que eu acho muito legal, é realmente um sonho de coleção que foi realizado. Agora eu vou mostrar essa outra caixinha maravilhosa de Jurassic Park e Jurassic World, que vem com um mini projetor em metal. E ele projeta, então, o logo aqui do Jurassic Park clássico, né. O dinossauro ali, o esqueleto do Tiranossauro Rex, que é o login aqui, tanto do primeiro filme, quanto do segundo, ou melhor, da primeira franquia e da segunda franquia. Então, vamos mostrar direitinho aqui, essa é a parte da frente. Na lateral aqui, a gente tem o Velociraptor e o T-Rex. E aqui atrás, então, tem algumas informações aí. Deixa o mundo saber que o parque está aberto com esse One of a Kind, né. O único set que inclui um projetor de metal, que projeta aí o logo do Jurassic World, nas paredes e superfícies. E um mini guidebook, um guia, então, mostrando fatos e artes coloridas no decorrer das páginas. Aqui também, todas as informações de licenciamento, né, da Ambly Entertainment, Universal. E vamos ver esse. Então, esse aqui eu nunca abri, vou abrir aqui junto com você. Inclusive, depois, quando eu for fazer vídeos de Jurassic, eu pretendo usar no cenário. Então, projetando atrás de mim, acho que vai ficar legal aqui para o canal, né. O que você acha? Então, vamos dar uma olhada lá dentro. Estou bem curioso para ver como que é esse livrinho, porque deve ser minúsculo, né. Para um livrinho cabelinho dessa caixinha aqui. Vamos ver. E, curiosamente, eu comprei isso aqui numa promoção da Amazon, que era uma promoção de livros. Foi na Book Friday, que teve recentemente, você comprava quatro livros e pagava só três, né. Então, você comprava três e ganhava um. E como esse aqui vem com um livrinho, esse projetor entrou nessa promoção. E eu paguei R$60,00 nele. Vamos dar uma olhadinha, então. Adoro essas caixinhas, acho elas bem estilizadas. Então, vamos ver. Primeiro, vamos ver, então. Aqui, tipo, um manualzinho do produto. Lembrando que esses dois produtos que eu mostrei aqui no vídeo, que eu estou mostrando, são importados. Olha que legalzinho. Um mini livrinho. Welcome to the Rescue World. Olha que legal. Vou passar aqui as páginas, então, para a gente dar uma olhada, ver como que é. Em animaçãozinho, o Tiranossauro. Triceratops. Velociraptor. Eu gostei dessas artes aqui. Legal que como é do Jurassic World, né. Tem aqui os dinossauros, tanto dos filmes clássicos, quanto desses novos. Interessante. Legalzinho. Gostei. Nossa. Bem bonitinho. Vamos ver, então, o projetor. Nossa, como é de metal, ele é pesadinho. Bonito, né. Olha só. Agora, vamos ver como que liga. Que eu não faço ideia. Ah, aqui embaixo, ó. Tem um botãozinho aqui. Aqui, dá para ver, né. Não vem com bateria. Tem que ver que tipo de bateria que é. Comprar para poder mostrar para vocês em funcionamento. Calma aí, eu tinha lido que ele vinha com uma bateria. Então, eu peguei o manual para dar uma olhada e fala que vem com uma bateriazinha. Então, espera aí, tem que tirar. Para ativar, tira o plástico da porta de bateria. And discard. Vamos ver. Espero que não tenha. Não entendi. Não entendi. Meu Deus. Aqui. A porta é aqui. Então, isso aqui. Ah, tem um plástico aqui mesmo. Ah, eu acho que eu vou ter que desparafusar aqui. É. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Vou fazer isso e aí eu mostro para vocês funcionando melhor. Aqui, ó. Então, sai essa parte. A gente tira esse plástico. Tudo caindo. A bateria está aqui. Gente, como que prende? Ah, agora foi. Então, vamos devolver aqui. Prender de novo. Então, é isso. Você remove, né? Essa parte de trás. Pronto. Já prendi. Tira isso aqui. Desparafuso ali. Tira aquele plástico de proteção que está aqui. E aí, a bateria vai funcionar. Então, agora sim. Ainda bem, porque eu tinha visto que vinha com bateria e agora eu estava fazendo vídeo para vocês. Ia ser uma frustração. Só mostrar para vocês a carcaça e não mostrar funcionando. Não é verdade? Vamos apertar o botãozinho aqui. Ah, agora que eu vi que ele... Ó, dá para você mexer aqui, né? Então, ah, agora sim. Então, vamos olhar na parede a projeção como que fica. Então, está aqui a projeção. Olha só. Eu estou segurando o projetor, então, por isso que ele está mexendo. Eu não coloquei em uma base. Mas, só para você ver como fica projetado, então, o esqueleto aí da face, né? Do crânio do T-Rex. Então, é isso por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir. Compartilha com os amigos. Se não está inscrito no canal, se inscreve aí. Novos vídeos de Jurassic Park, Jurassic World vão vir aí pela frente, então. Fica esperto e eu te vejo no próximo vídeo.